Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DULS com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou falar sobre um tema que apareceu em um grupo que eu participo na área de Game Design E falando o quão importante é a ilustração para um protótipo Então eu já comentei aqui várias vezes que a gente tem que tentar montar o protótipo o mais rápido possível E de preferência não investir muito numa ideia que a gente não sabe se vai dar certo Imagina se você fica ali produzindo aquele protótipo durante, sei lá, vários dias E na hora que você coloca na mesa aquilo ali é um completo desastre Ou seja, não dá certo Então não é bacana Mas por outro lado Eu acho que muitas vezes Você ter alguma coisa ali Mesmo que bem preliminar Influencia na jogabilidade Então assim, eu acho que quando você está fazendo um protótipo Você tem que pensar em o que influenciaria na jogabilidade do jogo Em termos de iconografia Em termos de... Até mesmo a ilustração Para que você invista nessas coisas que vão fazer a diferença na hora de você fazer o playtest Então, por exemplo Se você vai fazer um tabuleiro De repente a beleza da ilustração daquele tabuleiro Talvez não seja tão importante Mas, por exemplo Às vezes a disposição que as coisas estão naquele tabuleiro Aquilo ali sim é importante Tá? Por exemplo Vamos supor Se você tem áreas no tabuleiro Muitas vezes ter um desenho Às vezes associado àquela área Que vai representar o que a pessoa está fazendo Isso aí pode facilitar bastante ali na jogabilidade Para não confundir as pessoas do que é cada uma das ações ali Tá? Então vou contar até aqui um exemplo, né? De como que... Uma coisa que aconteceu recentemente Eu estava... Eu criei o protótipo do jogo aí das startups, né? Tem até outros vídeos Tem um outro vídeo no canal falando sobre isso, né? Sobre como foi esse processo aí E aí tinha um conceito que todo mundo estava confundindo Que era um conceito de uma determinada carta lá Que ela convertia os seus sucessos em ponto de vitória Então você... Não adiantava você ter um monte de sucesso Que você não conseguiria converter Se você não tivesse daquele tipo de carta ali Tá? E isso era um conceito que eu confundia Porque sucesso era o ponto, né? E aí as pessoas não entendiam direito aquilo ali Foi simplesmente fazer uma mudança na iconografia E aí aquele conceito passou a ser claro para as pessoas Né? Então assim... É... Você viu... Era uma coisa que dava problema em todos os playtests Todo mundo tinha dificuldade de entender aquele conceito E simplesmente mudando ali Não é nem o ícone em si Mas como que a gente estava representando esse conceito Mudou completamente Então assim... Tem várias coisas assim que realmente influenciam Mas... Eu não acho uma boa você investir Muito na ilustração ou na arte no começo Mas mais nos conceitos Às vezes na disposição O próprio Herói de San Vilano Que é o jogo aí que está para sair o financiamento aí pela Dijon Se você pegar o protótipo anterior É... Você vai ver que mudou Muito drasticamente assim O design gráfico e tal Mas os... A disposição Os conceitos ali De como que Aquilo ali estava representado no jogo Você vai ver... É a mesma coisa Né? Uma coisinha ou outra ali Então assim... É... Por mais que você vai ter uma ilustração de qualidade melhor Que você vai ter um outro design gráfico Você vai ter uma coisa ali mais profissional É importante você pensar nos conceitos Tá? Então por exemplo No caso do Heróis A ideia da carta do Herói Era ser como se fosse uma... Uma ficha, né? De um... De uma organização Que tem informações daquele Herói ali Como se fosse um formulário Uma coisa nesse sentido E esse conceito se manteve Só que com uma ilustração É... É... Melhor Um design gráfico melhor Em relação Ao que era o original Certo? E você? Qual que você... O que você acha aí Sobre... É... O quanto você tem que investir A ilustração Nessa fase inicial do projeto Manda aí nos comentários Que eu acho que é uma discussão Bem interessante Dá muito pano pra manga Abração Até mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto